Sou um vendedor de moedas. Vendo moedas a quem as colicione. Estas são as que mais saem. As moedas olímpicas de um real. Elas têm preços diversos. As mais raras são as mais caras. As mais baratas são as demais. Mas vendo nenhuma por menos que dois reais. Sabe, às vezes é curioso. Olhando por cima, são todas iguais. Todas valem um real. Mas de alguma forma, se olho suas caras, são mais preciosas do que aparentam ser. Tchau. 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 Tchau.